Vai, já vai. Quando eu coiso, você vai. Pode. Não, mas tem que... Faz o que quiser. Caralho, este quer ser maluco. Oi pai, este é bom. O que tem cuidado é para não te espalhar de lá para baixo. O que é que tu faz à parede? Este gajo é uma loucura. Vá lá, não te estiques. Para aqui, acaba aqui. Top.